Vai sua vida, seu caminho é de paz e amor A sua vida é uma linda canção de amor Maravilhosa, maravilhosa, eu te amo Feliz dia das mães, dessa última vez eu te paro de novo Eu vou cantar o crescimento, você é maravilhosa Feliz dia das mães, eu te amo É muito bom ter uma mãe diva, maravilhosa, perfeita como eu sei Então, eu queria te desejar um feliz dia das mães Beijocas com muito amor Olá, meu nome é Caio, eu vim aqui te desejar um feliz dia das mães E dizer que você, que mesmo a gente não se vendo, você é muito importante Muito especial pra mim E com você no Twitter, tudo fica perfeito Você é perfeito, você é uma pessoa perfeita Eu te amo, eu te amo muito Eu vou cantar o crescimento por você É muito grande, é enorme E um dia quer que você esteja, eu vou começar a estar com você Não importa se você é fake, não importa o que digam, o que pensam, o que falam Eu tô muito especial, eu te amo demais, demais, demais Um beijo dia das mães, eu amo muito pra você Abre os seus braços e canta A última esperança A esperança divina De amor em paz